E sejam bem-vindos também ao nosso show Seu João Pimenta e quinta-feira é dia Muitas vezes não é, de Nerd Bahia aqui no Youtube E antes de começar o vídeo dessa semana Eu vou fazer um resumo pra vocês aí, porque todo mundo sabe né Naruto acabou, o vídeo não é sobre Naruto, vocês são inteligentes Vocês estão vendo aí no título, o título aqui em cima Mas eu vou fazer um resumo pra vocês do anime Naruto em 20 segundos O anime não acabou, o manga acabou, problema Vou fazer o resumo de Naruto em 20 segundos Naruto! Só que! Naruto! 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 teu efeito! seonori! Naruto! Você é hora de caber! Eu sou! Maspensa! E aí Tava aqui pensando essa semana e decidi fazer esse vídeo pra vocês, como o título fala, e sim os camaradas ao dia com força em Miami, minha gente, como é que ia ser? Vocês estão vendo aqui que agora tem uma arrumação aqui no fundo, tem umas coisas aqui no fundo do vídeo agora, tesoura, vão vir embatar, vão vir embatar. Tem coisas aqui no fundo agora, tem bonecos, tem bonecos do lado de fora também, ó, 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 observe, ó, ó, que que foi, quer guiar, tá me olhando pro que que me dá? Olha aí, não dá, né? Ó, caiu a porra. Se os camaradas do Zodíacos fossem baianos, como é que seriam os golpes, como é que vocês achem que seriam os golpes? Deixa aí que eu quero ir, deixa aí. Rapaz, vai, olha, repare esse aqui, ó, que eu inventei, ó, olha lá. Olá, eu sou, que merda, velho. Olá, eu sou o cumpadre-ostro da armadura de Chan, se prepare, este golpe vai fazer você esquecer de tudo, de tudo, sabe de não, gostou, né? Gostou, né? O primeiro golpe? Segundo golpe. Que merda. Eu sou o Cavaleiro Eagle da Constelação de Canário e Príncipe do Gueto. Não bata de frente, não. Tudo nosso, nada disso. Eita tisca. Esse golpe é muito poderoso, viu. E eu ainda não acabei com você. E aí, é nóis, depois de nóis. Se não for muito zoado, vai ser muito bom Eu sou o Zé Duarte, da armadura de Sensacionalista Meu golpe Golpe do Morto em Full HD do Bolcão News Golpe do Morto HD do Bolcão News Do Morto em Full HD do Bolcão News Eu sou o Alexander Lopes, da armadura do Pagodão E aí? Beleza? Sinta o poder do Universo acelerado Isso é bom, viu? Eu sou o Cavaleiro da Casa de Lambre Lambre Entendeu que eu sei quem é esse? Vigi? Se preparem pra roxar Lampo Lampo de Senna Deus, eu já estou fazendo minha técnica para o Carnaval de 2016 Fica uma bandana, viu gente? Eu sou o Bel Max, da armadura de Bubblegum com banana Da Constelação Camaleão Somos camaleões? Adapt me, camaleão Adapt me para o seu coração Olha o golpe dele, é muito difícil Voa, voa, vem direto pro meu braço Vou botar meus filhos pra tocar Se você for do ventinho Eu fosse o melhor do que vai te verão Se você não quiser Ele não vai tocar barruca nenhum E eu também vou tocar Ataque! Se você não entendeu Procure se entender, viu? Porque Esse Cavaleiro Só toca no lugar Se eu fico dele tocar também Sou eu, Negro Lindo Sinto o poder do meu cosmo homônimo Do meu golpe homônimo Que vem de lá Em direção à Corina Sagrada Meu Santo Guerreiro vai abençoar Eu sou o Cavaleiro da Constelação de Piscirico Gumbê Usa o Passapuza Agradecível esse morco Final, final do poder Gostou? Detalhe da pena Que coisa mais feia Larga a garota, rapaz Eu sou Ciclope A voz dos humilhos A voz mais pobre Que os parceiros Carraça massa É de Cid, Ronaldinho Eu sou a de Cid Cavaleiro da Bruxa Existe Sou eu Larga a garota Rapaz Eu sou o Cavaleiro Pablo Da Casa de Bilubilu Mil Anos de Isolvência Chegou o feito especial do avião Esse é Cavaleiro de Ouro Eu sou o Xande Da Casa de Harmonia Bota a mão na cabeça No agachadinho Que eu vou mandar agora A Paradinha Eu sou o Silvano Sales Cavaleiro da Doblo O carro da balada O carro do amor Enquanto você assistir esse vídeo Eu estava copiando O seu hit de sucesso E eu fiz crescer Uma mão em mim Onde não tinha E depois vem galera Esse foi mais vídeo Do Nerd Bahia Pra você gostou desse vídeo Clique aqui embaixo Eu cheguei a ficar Eu fiquei meio rouco De dar todos esses golpes Golpes dos mil anos Dos mil sacos Então galera Esqueba no Conoco Ajuda muito a divulgação Fala tanto força aí Gente Pra eu postar Quinta que vem de novo Eu fazer um vídeo criativo Não que esse seja Que esse foi criativo Mas conte aí Comentário Qual golpe faltou Que golpe você queria Eu posso até fazer a parte 2 E eu vou lançar um desafio Pra vocês Comenta aí Algo que vocês queriam ver Caso fosse baiano Tipo Cabelizadinho Que se fosse baiano Alguma outra coisa Que eu tentava fazer Gente Me apoia aí Deixe se legal Compartilha aí Nas suas redes sociais É Se inscreva no canal E até Próximo vídeo Porque não vou dizer Até próxima quinta Porque eu não sei E lembre-se Eu não sei por que Eu não sei por que Não sei por que É Ah, falar sempre ali Porque eu não sei Porque Não sei se eu vou botar vídeo Quinta que vem Entendeu Porque eu não sei E lembre-se de uma coisa O poder é de vocês Era uma história Do bom rio E ele foi dando E morreu Destileu feio História da minha Peritação do Patrick Até que bom isso foi E aí